No vídeo de hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês, limpando aqui a minha casa Então, espero que vocês gostem do vídeo, deixa eu deixar o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu postei, tá bom? Eu postei também aqui no meu sítio, a vaca criando também, a gente fazendo, a gente passeando E eu vou postar mais, tá bom? Então, meu vídeo eu posto de sábado e domingo, amanhã, gente, eu vou postar um vídeo, gente, vocês vão adorar Nosso domingo aqui, como que amanhã é eleição, minha mãe vai voltar e meu pai vai voltar Eu vou ficar na casa da minha avó, com meu irmão, com minha irmã, fica lá Daí, quando minha mãe voltar, daí eu gravo tudo aqui, aqui eu vou ver se eu gravo na casa da minha avó também Daí eu vou gravar tudo lá também, aqui em casa também, nosso domingo, tá bom? Então, bora lá Oi, gente, se inscreve no meu canal, lindos e netas, e ela tem vídeo de Tazus Então, gente, esse é o meu irmão Ele é amiguinha dele Que ali é amiguinha dele, tá bom? Então, bora lá Vou jogar água agora, gente Ó, gente, eu já joguei o oma no chão E as cadeiras estão tudo ali fora Agora eu vou jogar água, tá bom? Gente, agora eu joguei a água no chão, não vou esfregar, tá bom? Gente, eu vou limpar tudo Depois, quando for jogar água, tirar sabão, volto com vocês, tá bom? Então, gente, eu vou jogar água no chão Então, gente, eu vou jogar água no chão Então, gente, eu vou esfregar tudo aqui e depois eu volto, tá bom? Então, gente, eu vou jogar água no chão Não, gente, eu vou jogar água no chão Não, 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 não Não, 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 não Gente, tá enchendo O balde aqui Pra eu jogar no chão Pra tirar o sabão já Pra tirar o sabão Já esfreguei bastante Meu irmão tá brincando Olha meu irmão Daí ele tá lá Gente, eu queria colocar música Mas não dá pra colocar música no No vídeo Aqui, eu vou mostrar com vocês aqui Nesse rádio tem música Eu vou usar a música dele Então, eu vou tirar o sabão Daí depois eu volto com vocês, tá bom? Eu tô tocando música, tá bom? Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí